Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Começo com a informação de que Jair Bolsonaro se reuniu com Eduardo Pazuello, ministro da Saúde interino, somente duas vezes desde que o general do exército assumiu a pasta há exatos 62 dias. Eu fiz esse levantamento na agenda oficial do presidente, algumas pessoas aí questionaram, dizendo que eles podem se reunir por telefone, por videoconferência. Ora, eu preciso informar a você que se houvesse alguma videoconferência entre os dois nesse período, isso também deveria constar na agenda oficial do presidente da república, que deve trazer em tese todas as reuniões que o presidente da república tem com os seus ministros, seja ela presencial ou por videoconferência. O fato é que, em meio ao avanço da pandemia da Covid-19, Jair Bolsonaro tem, nesses 62 dias de agenda, uma série de coisas. Recebeu o deputado estadual do PSL, recebeu o deputado federal bolsonarista para tratar dos inquéritos do STF que miraram os seus apoiadores, participou do hasteamento da bandeira, recebeu advogados para tratar do caso Flávio Bolsonaro e a prisão de Fabrício Queiroz, depois a soltura de Fabrício Queiroz, recebeu gente para tratar das trapalhadas no Ministério da Educação, tudo isso nesses 62 dias em que Eduardo Pazuello está à frente do Ministério da Saúde de maneira interina. E somente duas conversas registradas entre o presidente da república e o ministro da saúde em meio à pandemia da Covid-19. Essa notícia é importante e é relevante para a gente entender qual é o peso que o presidente da república dá para esta pandemia que já vitimou, infelizmente, mais de 70 mil pessoas no nosso país. Essa é a informação que eu destaco no boletim a mais de hoje. Vamos em frente. O Ministério Público Federal denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Mário Guimarães Neto, e o empresário conhecido aí já por todos nós que acompanhamos o noticiário, o Jacob Barata Filho. Os crimes denunciados são de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O repórter Pedro Canário, de um antagonista em Brasília, também nos conta os bastidores do depoimento de Wilson Witzel interrompido na última sexta-feira durante o depoimento por uma decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha. Essa história é bem interessante, você pode conferir os detalhes no site do antagonista. O repórter Hernan Ramalho nos informa que ministros do STF não engolem a lei de segurança nacional, que está sendo usada bastante aí nos últimos tempos para investigar ataques ao Supremo, ao Congresso, às Forças Armadas e também ao próprio Jair Bolsonaro. Você vê aí na nota do Renan Ramalho quais são os ministros que não têm simpatia pela lei de segurança nacional. Vamos em frente? O Congresso vai tentando retomar a discussão da reforma tributária. Eu e o repórter César Feitosa estamos em cima desse assunto. O Rodrigo Maia pediu já a ajuda de Davi Alcolumbre para tentar avançar com a retomada desse debate da reforma tributária. E eu noticiei aí a informação de bastidor que ontem o ministro das Comunicações, Fábio Faria, conseguiu fazer sentar à mesa finalmente Rodrigo Maia e Paulo Guedes, que estavam se estranhando aí já há um bom tempo, para tratar da reforma tributária e de outros assuntos da agenda econômica do governo de Jair Bolsonaro. Por fim, eu lembro que há 582 dias, isso mesmo, vou repetir, 582 dias, a PEC do fim do foro privilegiado chegou à Câmara, já aprovada pelo Senado, já passou pela Comissão Especial da Câmara, está pronta para ser votada em plenário. Mas Rodrigo Maia sentou em cima da PEC do fim do foro privilegiado e não quer sair de jeito nenhum. O deputado que estava coordenando os trabalhos para levar esse assunto para a votação no plenário era o deputado Luiz Flávio Gomes, que infelizmente faleceu no dia 1º de abril, e desde então Rodrigo Maia não escalou ninguém para tocar desse assunto. Enquanto isso, a PEC do fim do foro vai ficando ali na gaveta, pegando poeira, enquanto o Brasil espera ações como essa para tentar minimizar coisas de corrupção e afins que nos assolam diariamente. Por fim, também eu recomendo a leitura que o Pedro Canário fez com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio Monteiro, você confere também no Antagonista. Um grande abraço, até amanhã e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho